Saudações transportadoras Léo Doca na área para mais um vídeo sobre a vida em movimento e hoje 25 de julho de 2020 chegou o dia da gente celebrar claro que não é só hoje né tem que celebrar todos os dias mas hoje a gente vai fazer essa homenagem especial a você que é motorista porque você escolheu esse caminho essa profissão de ser motorista você poderia estar trabalhando no escritório ou prestar concurso para algum trabalho burocrático mas não você prefere estar na rua ver o mundo através do parabéns do seu veículo e viajar fazer o seu transporte de cargas fazer o transporte de passageiros então eu tô aqui hoje para homenagear você caminhoneira caminhoneiro taxista motorista de aplicativo de ambulância motorista particular a todos vocês que transportam o Brasil de verdade a todos vocês que levantam cedinho dá uma checada no seu veículo e saem para trabalhar deixando a família muitas vezes com saudade ficando um tempão fora de casa passando dificuldade na rodovia porque nem sempre tem um lugar legal para parar né para fazer aí a sua refeição ou ficar com segurança para descansar mas a você que não desiste você que continua firme e forte transportando o Brasil de verdade eu deixo aqui o nosso abraço da Agência Transporta Brasil do Léo Doca para dizer a vocês muito obrigado e também para reafirmar o nosso compromisso porque aqui a gente levanta a bandeira do transporte seja você caminhoneiro autônomo de empresa transportador seja você motorista de qualquer veículo de qualquer marca a gente aqui defende todas as bandeiras sem concorrência e todos vocês estão incluídos aqui no nosso na nossa homenagem no nosso vídeo nesse sábado 25 de julho dia de São Cristóvão então abração para você motorista e de todo o Brasil viu daqui da nossa nossa agência transporta Brasil da nossa família e para todo mundo porque transporte é vida em movimento até e aí e aí e aí